Tá agonizado, agora em busca do carregamento Fui tentar trocar o cabo do acelerador ali, botar o maior Meu filho não deu boa Nossa, o Marcio tá louco comigo, que já é pra ele tá lá Lá em Tijucas Carregar uma Carregar uma batata lá no seu hélio Ele já tá enchendo saco de ar pra tá lá Vamos pegar lá umas duas horas, nossa, isso vai ficar muito O vento Ai meu Deus Nossa, eu odeio fazer as coisas na corrida, nunca dá certo Peguei o cabo pra trocar, pra botar o cabo certo, o cabo da mesma medida ficou maior E aí tive que botar o cabo, o outro cabo que eu tinha trocado E... E fazer a gambiarrinha que eu tinha feito, olha Tem um patamar Aí vai na boca Agora vai pegar a tranqueira aqui, ó Aqui é uma Tijucas, é um longuinho, cara Dá uns 30, 40 pra aí, meu irmão Só pra ele pisar no cabo muito forte e ele escapar Aí eu tô na rocha Libera, jovem, libera Meu Deus Vou botar com a espalha azulenta Vamos Como é que é branca em dois, né? Nem sei como é que é branca Olha, eu tenho que olhar pra direita e acelerar Aí, ó, estamos carregando o carro já Carregando uma batatinha Aqui no Cuelio, aqui na Tijucas do Sul Carreguei aqui, eu acho que foi em junho, ó, julho Carreguei umas duas aí com o carguinho, ó Os carguinho azul E hoje nós temos com o branquinho, a gente tá meio encardida Aí Meu Deus do céu Não para mais de chover, moço Careto esse maquinário Só de um dia Só de um dia De um diazão Ó Tem uma pop aqui, ó Ela vai andar na varta de pop bem loucão Cheio dos pneus carrudos Careta popzinho Vamos carregar e depois, mais tarde, se botar, né? Final de São Paulo Meu Deus do céu Tá comendo tudo o que parei Temos com o carro carregado Eu encostei um carro lá atrás, lá, galera Ai, tá lá ainda Tem um piá lá em cima Vamos levar junto Vamos levar junto 408 sacos em cima A gente A gente Arroba Tu é doido, moço É peso Na carguinha Cê tá doido Vamos encostar lá atrás Pra tirar uma fotinha Aí o carradão Tu é doido Tu é doido, moço Tirar uma foto Pra Pra deixar de recordação Já era Já era Só dar Fazer um Um vídeo também Fazendo o vídeo Tá doido, moço Cê tá doido Bora Bora dar Agora Agora Não sei Com qual câmera Que eu tava gravando Tava gravando Com as duas Ei, jovem Eu quero viajar Estilo batateiro Ativado, moço Aí, ó Pra quem falou Ah, tu não sei De saudade Puxar uma Uma batatinha Tá, beleza Tá aí, ó Quatrocento saquinho Do vinte e dois E o couro vai comer, né Ninguém é burro Meu Deus Meu Deus É peso Doido Aleveia Agora Bondade